Olá pessoal, eu sou o Adir Ferreira, esse é um vídeo diferente, hoje eu não tô lá no meu escritório da minha casa, eu tô saindo da academia, eu não sei se vocês sabem, acho que eu já contei pra vocês, eu sou deficiente físico e uma das poucas atividades físicas que eu consigo fazer é natação, então eu venho três vezes por semana aqui nadar e eu tava lá, é um exercício solitário e tal, você fica nadando e vai voltar e eu pensei numa expressão idiomática pra compartilhar com vocês, hoje a expressão é blow someone's mind, literalmente você é explodir a cabeça de alguém, blow é explodir e mind é mente, então blow somebody's mind, blow someone's mind significa que você vai surpreender muito a pessoa, a pessoa vai ficar de queixo caído, jaw breaking, então você pode dizer assim, That movie blew my mind, aquele filme me surpreendeu, me deixou boquiaberto, blew my mind, his attitude blew my mind, a atitude dele blew my mind, me deixou surpreso, me deixou, assim, surprise, né? Eu também tenho aí o adjetivo mind-blowing, então alguma coisa é mind-blowing, alguma coisa é surpreendente, então, his attitude was mind-blowing, tô suado, tá caindo lá, enfim, his attitude was mind-blowing, a atitude dele foi de cair o queixo, né? Foi jaw breaking, assim, jaw dropping, enfim, enfim. Blow somebody's mind, blew my mind, it's gonna blow your mind, ou mind-blowing, que é o adjetivo que você usa como alguma coisa que é mind-blowing, ok? Esse vídeo é curtinho, hoje, porque eu tenho que fazer um monte de coisa agora, run errands, né? Eu preciso fazer umas coisas no centro da cidade, e lembra de baixar o seu e-book e-flunte pra sempre, o link tá aqui embaixo, tá? Na descrição, e se você curtiu, dá um joinha, se você curtiu pra caralho, compartilha com o seu pessoal, se inscreve no canal, ok? Um beijo pra vocês, até mais!